Uma empresa que atua no segmento de telemarketing vai realizar na próxima quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024. Já estamos falando do próximo ano, hein? É, é, é. Um processo seletivo para admitir 200 novos atendentes. Vamos ver outros detalhes com a Alessandra Garcia. Olha, Alessandra, não estou fazendo nada de merda. E dá vaga para mim aí, você pode me inscrever, viu? Olha, Nico, já estou com quem resolve esse problema aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, já vou passar aqui o seu currículo, viu? Nico, olha só, essa é uma excelente notícia para quem quer começar o 2024 bem melhor, 2024 com perspectiva aí de entrar no mercado de trabalho. Essa empresa do ramo de telemarketing, ela já está com o processo seletivo aberto. São 200 vagas, né? Inicialmente aí para trabalhar em Governador Valadares, são vagas para contratação imediata. Só que quem vai contar os detalhes para a gente de como que é, quem que pode, é o gerente de pessoas da empresa, o Fabrício, que está aqui com a gente. Fabrício Oliveira, ele vai conversar com o músculo aqui agora. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Fabrício, fala para a gente como que funciona aí esse processo seletivo. É uma etapa única, são mais etapas? Boa tarde, Alê, boa tarde, Nico e a todos que estão nos assistindo agora. Enfim, nada melhor começar 2024 a todo vapor, gerando oportunidade, gerando empregos na nossa cidade, na nossa sociedade. E é bem rápido, bem prático o nosso processo seletivo. Nosso processo seletivo são compostos de três etapas, muito objetivo, muito rápido, muito prático, que favorece também, principalmente, aquelas pessoas que não têm experiência alguma profissional. O que a gente chama de querência, né? Querer trabalhar é o nosso maior objetivo e as etapas são consequências bem simples do nosso processo seletivo. Tem limite de idade? De forma alguma, todas as pessoas que estão aptas para trabalhar, independente da idade, de 18 a 60 anos, aquela pessoa que está desempregada, que precisa de um emprego, que precisa de uma nova oportunidade profissional, a gente está disposto para todas as portas e sempre abertas. E quais são os documentos que a pessoa deve levar durante esse processo? São só os documentos básicos que a gente tem, né? Carteira de trabalho, carteira de identidade, para quem, para o sexo masculino, certificado de reservista e comprovante escolar. É, comprovante de residência também precisa? Isso, comprovante de residência, carteira de trabalho, carteira de identidade, comprovante escolar, certificado de reservista, aqueles documentos bem básicos que todo cidadão tem que ter. A pessoa precisa de levar cópia ou levar só o original? Pode levar só cópia, a gente não precisa de documento original. Se não tiver a cópia, se tiver aqui hoje os aplicativos, a gente consegue gerar algumas imagens e isso, sem problema algum, não é por falta de documento impresso que a gente vai perder a oportunidade de trabalhar. E para esse processo seletivo, a pessoa precisa fazer uma inscrição prévia ou ela vai até o endereço? Não, nós temos vagas, o processo seletivo é presencial, todos os dias, às 10h e às 15h, de segunda a sexta-feira. Não é online, o processo é presencial, é só ir até a gente com a vontade de querer trabalhar mesmo, que o processo seletivo já acontece de imediato. E qual é o horário de funcionamento ao longo da semana da empresa? Nós trabalhamos quase que 24 horas, nós temos três etapas de trabalho, manhã, tarde e noite. Então, para aquela pessoa que quer trabalhar e tem um horário específico, a gente consegue se adequar à necessidade dela também. Então, dentro da disponibilidade de horário que ela precisa, a gente consegue encaixar na régua de trabalho. Maravilha, obrigada, viu Fabrício, pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Então, você que está aí em casa, interessou, quer começar o 2024, melhor com dinheiro no bolso, olha só, vou repassar aqui para você. O endereço é Rua Sá Carvalho, número 73, no centro aqui de Governador Valadares. E o processo seletivo, 10h da manhã, 3h da tarde. E também tem o Instagram, caso você quer ter mais informações aí, quer ter outras informações, eu sou aic__gv. Tá bom, gente? Já compartilha aí, inclusive, essa entrevista aqui com o Fabrício, compartilha aí com os amigos que estão precisando de começar 2024 com emprego, com renda. E feliz da vida, né, Nico? Que é o que todo mundo quer, né? Voltar para o mercado de trabalho, ser provedor da sua própria história, né não, Nico? Com certeza, e eu estou pensando aqui, o meu currículo, quando eu mando o currículo, eu sou daqueles antigos, hein, ô Alessandra? Avisa ele que eu mando lá no rodapé, assim, aquela pergunta, quanto você deseja ganhar? Eu escrevo, é tanto. É, não, aí tomara que a empresa pague o que eu vou pedir, mas eu só posso trabalhar de meia-noite, eu faço nada meia-noite às cinco, só durmo. Eu estou precisando parar de dormir um pouco. Obrigado, viu, Alessandra, um beijo no coração dele aí, que todos que estão interessados, né, precisando trabalhar, procurar aí, boa sorte, né, boa jornada para 2024, é que já está aí batendo as portas, né? E aí E aí E aí